Profit informática, tá fazendo cotação de preço, então anote também os diferenciais, certo? É isso mesmo, valorização do cliente Shop Tour, 3 anos de garantia no meu equipamento porque é original. Primeiro total de peça, mais 2 mão de obra pra você, cliente Shop Tour. E também tem assistência técnica? Própria, no local e laboratório também, por isso você vem na loja, leva a máquina na hora, tudo é pronto e entregue. E o pacotão que a gente vai passar, um preço bem legal pra quem tá comprando o primeiro equipamento. É isso mesmo, durou 950, com monitor de 15, uma impressora, um estabilizador Windows Millennium, um pacote com 20 programas, mas a mesa em Itaúba, apenas R$ 1.999, não dá pra perder, ou 0 mais 24 de R$ 136. Agora uma prestação como essa dá pro seu bolso, você já fica ligado, você já tá realmente com o seu equipamento, e pra quem procura Penteo 4? Também tem o Penteo 4, o melhor preço do mercado, Penteo 4, 1.8, 256, HD de 40, monitor 17, apenas R$ 2.349 à vista, ou 0 mais 24 de R$ 159. E tem outras configurações, inclusive, ou se quiser é só vir diretamente à Vila Nova Cantareira? Número 618 em Santana, o telefone 6950, 0757, vem pra loja, leva na hora. Vai fazer bom negócio.